Por essa oportunidade, é a primeira vez que estou palestrando no Instituto, tenho a oportunidade de estar ajudando os rapazes já há algum tempo, tenho ajudado principalmente na página, por questão de divulgação e etc. E vou poder hoje ter a oportunidade também de mostrar um pouco dos meus próprios estudos, um pouco dos meus interesses intelectuais. Então, eu intitulei a minha palestra como sendo Transcendência e Cosmos, o Problema da Ordem e a Irmã do Everett e Eric Weig. Aparentemente, é um tema um pouco abstrato. A gente veio trabalhando aqui com coisas bastante práticas, com temas bastante específicos, mas eu vi nessa oportunidade uma ocasião em que eu poderia tratar com esses dois filósofos que eu admiro bastante, que eu leio já há algum tempo, embora não seja da área de filosofia, eu faço faculdade de letras, mas tenho muito interesse. A gente, às vezes, tem muito esse pensamento enviesado de que a filosofia é especificamente uma área acadêmica, específica que você estudou na universidade, mas a filosofia, na verdade, deveria tratar com o todo. Então, Aristóteles, ele trabalhava com poesia, ele trabalhava com instituições, ele trabalhava com um monte de coisa. Não era apenas uma área específica, delimitada e restrita, mas é algo muito mais amplo. Então, partindo disso, começo com a minha palestra. Abre parênteses, eu gostaria de poder trazer slides para vocês, preparei ali as citações que eu vou usar e tudo mais, mas, infelizmente, eu tive um problema com os slides. Então, eu vou falar aqui muita coisa que eu deveria estar citando nos autores, e eu não vou ter essa oportunidade porque as minhas citações estavam nos slides, e o meu amigo notebook fez o favor de não salvar os meus slides. Então, agora eu estou um pouco, meio que na cara e a coragem aqui, muita coisa que eu vou ter que lembrar, mas espero que eu corra tudo bem. Então, em primeiro lugar, eu intitulei essa palestra como o problema da ordem, sendo que ordem aqui pode ter um significado mais técnico, a gente vai observar isso aqui dentro da filosofia de ambos, mas vocês podem examinar também a ordem no sentido mais amplo, certo? Ordem política, ordem financeira, ordem social, ordem econômica, ordem artística e etc. Ao longo da palestra, a gente vai esclarecendo. E por que Herman D'Oiver e por que Eric Weigl? Eu comecei a ler esses dois autores há alguns anos atrás, e tive a oportunidade de ler o livro de ambos, de ler o livro O Crepúsculo do Pensamento de D'Oiver e de ler o Reflexões Autobiográficas de Weigl e li esses dois livros ao mesmo tempo. E é o que me chamou a atenção, primeiramente, perceber como dois autores de tradições aparentemente distintas em termos de religião, D'Oiver é um pensador, como todos nós sabemos, reformado, calvinista, enquanto que Weiglin é um caso um pouco difícil a gente conseguir identificar. Ele era nominalmente luterano, mas, ao que eu ouvi dizer, ele entrou em igrejas duas vezes na vida dele, então não dá muito para dizer o que Weiglin era. Ele se considerava um cristão pré-reforma, mas o que ele significa? Não sei. Ele também não era católico romano, no sentido oficial. Então, é difícil identificar qual é o viés religioso que ele segue ou coisa do gênero. Mas, ambos, embora estejam em campos distintos religiosamente e, embora, até onde se sabe, nenhum tenha conhecido outro e coisa tal, só o que sabemos é que D'Oiver ele cita um pouco algumas questões jurídicas em Weiglin, em uma das suas obras, mas, apesar disso, os dois apresentam diversas similaridades no pensamento deles e lidaram com alguns problemas que são muito parecidos, e esse é o problema da desordem. É muito interessante observar que ambos foram pensadores europeus em vez do século XX, talvez um dos séculos onde nós tivemos maiores livros do gênero Fim da Civilização, Crise da Civilização Ocidental, coisas do gênero, porque, em meio àquele caos social das duas grandes guerras, das guerras civis, de Guerra Fria, de todo aquele conjunto de teorias que começaram a surgir no meio da arte, no meio da filosofia, no meio da ciência, coisas da ciência moderna, dos problemas em termos da física quântica e tudo mais, tudo isso acaba fazendo com que o século XX se transforme em um celeiro ali de confusões, de diversos problemas, e ambos estavam lidando com situações parecidas, nesse sentido da desordem. Eric Weigler teve como um dos primeiros problemas intelectuais sérios que ele lidou, a crise que ele viveu no seu país, a Áustria, no tempo de uma guerra civil, onde cada um dos partidos e ideologias ofereciam um tipo de governo ideal, ali foi estabelecido uma espécie de Estado autoritário que teve que manter a ordem, que havia sido perdida em meio a todo aquele clima de guerra civil. E o Weigler acabou tendo que lidar com aquela situação. Ele como um jurista, como alguém que era enveredado por essa área, ele teve que trabalhar com aquela situação politicamente. E logo depois, outro problema complicado que ele teve que enfrentar foi o nazismo. Eric Weigler estudou há algum tempo nos Estados Unidos, quando ele voltou para o seu país, a Áustria, todo aquele período ali da Alemanha e no seu próprio país estava começando a acontecer todas aquelas pesquisas racialistas, toda aquela abordagem científica que mais tarde seria aproveitada pelo nazismo. Então, essas teorias de superioridade racial, etc., tudo estava começando a ter um forte impulso naquele período. E o Weigler, que sempre foi um pensador de horizontes muito amplos, ele lidou com aquela questão histórica e biologicamente. ele foi estudar aquilo dali e escreveu o seu livro, A História da Raça, onde ele vai demonstrar como tudo aquilo que os nazistas estavam começando a utilizar para defender a ideia de superioridade racial, etc., como tudo aquilo ali era, na verdade, balela, como aquilo ali não se sustentava histórica e cientificamente. Por causa disso, Weigler foi perseguido pelo nazismo e esse peso das ideologias que tinham sobre o contexto que ele vivia fez com que ele refletisse bastante sobre esse tema. Weigler também, durante três meses, ele foi comunista, durante apenas três meses, enquanto ele estudava ali o Capital. Depois, quando ele começou a ter aula com alguns autores ligados à escola austríaca, ele abandonou esse pensamento. Mas o efeito psicológico que as ideologias tinham em todo aquele ambiente foi uma constante em todo o seu trabalho. E a ideia de buscar o que faz com que um país como a Alemanha, um país considerado, na época, um país culto, um país da música, um país do Goethe, de um Schubert, da filosofia, etc., o que fazia com que pessoas aparentemente tão inteligentes pudessem se sujeitar a um homem como Hitler? Então, o que acontecia naquelas pessoas, o que acontecia naquelas sociedades que fazia com que esse impulso à desordem acabasse tomando conta da situação? Doeve, até onde eu sei, ele não trabalhou diretamente com o problema do nazismo, com o problema da... ou pelo menos ele não sofreu os efeitos disso tão diretamente, mas Doeve ter lidado com uma situação muito especial, que era a luta que o calvinismo tinha ali na Holanda para conseguir se manter como cosmovisão. A Holanda, como a gente sabe historicamente, teve uma forte influência calvinista. E ali, quando a gente vê Abraham Kuyper, nós já estamos falando de um período em que essa influência cristã, essa influência calvinista, já havia se perdido. E Kuyper acaba sendo uma forma de restauração dessa influência cristã na Holanda. Mas os holandeses enfrentaram muitos problemas com isso. A gente sabe hoje que os calvinistas, infelizmente, perderam na Holanda. E a Holanda hoje é um país completamente secularizado. Mas tratar com esses problemas da secularização, que não aconteciam apenas na Holanda, mas aconteciam no mundo inteiro, foi uma das coisas que Doeve também lidou bastante. Era interessante perceber que, na época, outras formas de lidar com a secularização também estavam presentes. Então, a gente tem ali, em 1891, a encíclica... a encíclica papal Heronovarum, se não me engano, que gerou ali toda uma onda de estudos tomistas e de escritores católicos, como Bernanois, como Chesterton, entre outros, que buscaram, entre as suas zonas de atuação, restaurar esse sentido de sacralidade com o mundo. Mas a iniciativa católica romana, infelizmente, não atendia todos aqueles problemas que ela queria atender. É muito interessante lidar que, mesmo com toda essa tentativa de restaurar o tomismo e coisas que tal que aconteceu durante aquele período na Igreja Católica, é interessante notar que, logo após, você teve o Conselho do Vaticano II, que até hoje é uma grande confusão no meio católico romano, para entender se isso é ruim ou se os efeitos desse Conselho foram ruins ou foram bons. E acabaram causando também um conjunto de outras confusões, um conjunto de outras desordens dentro da própria Igreja Católica, que você tem posições desde gente que defende o Conselho do Vaticano II até gente que vai dizer que, após o Conselho do Vaticano II, não existem padres, de fato, dentro da Igreja Católica. Então, se a própria Igreja Católica não conseguia lidar com os seus próprios problemas internos, de fato, ela não tinha como lidar com problemas como a secularização, etc. E nem teria como fornecer as bases para trabalharmos com isso. Ao mesmo tempo, nós tínhamos D'Oiberti estava envolvido ali, estudando com uma grande quantidade de abordagens filosóficas que estavam surgindo da época, desde o neocantianismo, com o Hartmann, ou o Mark Scheler, e diversos outros autores que também forneciam ali suas teses, suas posições para tratar com aquele problema da desordem, para tratar, por exemplo, com a crise nas ciências, algo que ele mudou, se o tratou bastante. Mas, D'Oiberti vai perceber que nenhum deles vai conseguir chegar, de fato, à raiz daqueles problemas. O caso do Edmundo Russo é muito interessante. Ele vai escrever um livro chamado A Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia, onde ele vai dizer que toda essa grande quantidade de ciências que começavam a surgir naquela época, aparentemente fragmentadas, aparentemente soltas e caóticas, aquilo dali derivava de uma perda do sentido egológico. O que é o sentido egológico? O sentido do ego transcendental, o sentido do eu. Ou seja, aquelas várias ciências, elas começaram a partir de uma abordagem apenas fisicalista, principalmente ali no início da ciência moderna, e perderam esse eu como a fonte da ordem, digamos assim, para o mundo e para aquelas ciências. O problema nós vamos perceber é justamente essa questão do eu. O Doyle vai lidar bastante com isso. Porém, entendendo basicamente esse contexto, entendendo pelo menos essas linhas gerais, toda a desordem política, toda a desordem artística, Fabrício tratou sobre algumas coisas dos efeitos da secularização nas artes, de todas essas visões que começaram a aparecer depois, a questão do dadaísmo, o futurismo, etc. com todo esse contexto de caos, esses dois filósofos tentaram lidar com essa situação e buscar quais eram as raízes daquilo. Eu vou começar lidando basicamente com a visão de Weigl, deixando claro que a minha intenção aqui não é tratar tanto das diferenças entre esses dois autores, que, claro, tem inúmeras diferenças, mas eu não vou tratar tanto com essas diferenças. a minha intenção não é fazer um estudo comparativo, digamos assim, mas é trazer o pensamento desses dois autores, relacioná-los e expor para vocês quais são a resposta que esses autores dão para os problemas contemporâneos. O Weigl vai lidar com essa questão começando a tratar de um tema muito importante para a ciência política da época, que era o tema da representação. Weigl trabalhou especificamente com a área política, com a área política e social desse tema da desordem. E ele vai trabalhar com esse conceito da chamada representação. O que é representação? Representação é quando você tem uma sociedade em que um governante, uma pessoa, uma determinada instituição se coloca como sendo o representante naquela determinada sociedade. Então, nós temos o nosso presidente amado Michel Temer que é, digamos assim, exerce a representação da nossa sociedade. Na verdade, dos três poderes. E esse problema era bastante tocado naquela época, principalmente por causa da União Soviética. A questão era a União Soviética pode ser considerada um governo representativo? O democrata liberal vai dizer não, porque não havia eleições diretas. Só existe representação quando você tem pessoas que diretamente elegem aquele candidato. Mas os comunistas iam dizer que sim, que era um governo representativo, porque não representava a democracia naquele sentido burguês, mas representava os interesses da classe trabalhadora, representava todo aquele processo histórico manente que estava conduzindo ali para o comunismo. Então, dentro desse processo, o Wegley vai começar a desenvolver ali alguns traços da sua chamada nova ciência política, da sua forma de analisar certos eventos e que vai destoar do que seria a ciência política tradicional. Então, ele vai dizer, em primeiro lugar, que toda a sociedade vai criar aquilo que ele vai chamar de os símbolos que vão expressar a sua própria condição enquanto sociedade. Ele vai chamar esse processo de autoiluminação. Sociedade, no seu próprio desenvolvimento, no próprio desenvolvimento das diversas relações entre os membros da sociedade, entre as diversas instituições, etc. Nós vamos desenvolver símbolos que vão expressar essas nossas condições. O Wegley vai partir disso daquilo que o próprio Aristóteles já fazia desde a metafísica, por exemplo, esse processo de depuração dialética dos símbolos. Então, a gente vê no livro 1 da metafísica que Aristóteles, quando ele quer definir o que é a sabedoria, ele vai pegar os diversos sentidos que as pessoas falam do sábio e ele vai começar a definir esses diversos sentidos. Então, ele vai dizer que o sábio é aquele que conhece todas as coisas, mas não necessariamente cada um em particular. O sábio é aquele que conhece as coisas que são mais difíceis. O sábio é aquele que conhece isso, conhece aquilo. E, assim, ele vai definindo o que é a sabedoria a partir de um símbolo que a própria sociedade vai criando no seu próprio desenvolvimento e que vai expressar aquilo que nós temos como um sábio. E, a partir daquilo dali, ele vai desenvolver o simbolismo do que é a sabedoria. O processo que ele vai chamar da depuração dos símbolos. Todo símbolo que você vai retirar da sociedade para ser analisado, ele vai estar ali de forma compactada. Ele vai carregar um conjunto de sentidos diversos. Como eu falei, a palavra sábio tem um conjunto de sentidos. Mas, quando você começa a analisar aquilo dali, esses sentidos vão começar a se diferenciar e você vai começar a perceber o que você está lidando quando você está falando do sábio. E, nesse processo de diferenciação dos símbolos, é que você pode encontrar aqueles sentidos que são adequados para o uso científico e aqueles sentidos que não são adequados. A partir disso daí, a palavra representação tem que ser tratada dessa forma. Nós temos que depurar o sentido histórico do que significa a representação para que nós encontremos ali qual o sentido que a gente vai utilizar. O Wegley vai desenvolver isso principalmente no Nova Ciência da Política. Em outro livro, como o Hitler dos Alemães, a gente vai perceber algo mais prático. Ele pega essa metodologia que ele expõe bem em Nova Ciência da Política e ele vai aplicar numa situação existencial concreta, que era o problema do nazismo e, particularmente, os debates que aconteciam sobre o nazismo após o regime nazista na Alemanha. Mas, a partir do desenvolvimento disso, o Wegley vai encontrar uma coisa muito interessante. É o conceito que é chamado a representação existencial. Primeiro, toda a sociedade vai depender dos tipos humanos que compõem essa sociedade. Sabemos que sociedade não é um algo. Você não vê a sociedade andando, como o nosso amigo Francisco estava falando agora há pouco. Você não vê a sociedade fazendo coisas. A sociedade é composta de pessoas. De pessoas que possuem tipos humanos. Que possuem diversos guiamentos de vida. E etc. E é esses tipos humanos que vão formar as sociedades. Mas, esses tipos humanos que formam as sociedades têm que estar relacionados por alguma coisa. Eles têm que estar relacionados para o conjunto de valores comuns que todos consideram como sendo importantes. E é daí que ele vai extrair o seu conceito de homonóia. Essa palavra homonóia vem do grego e é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza se não me falha a memória como eu disse estão sem meus slides se não me falha a memória para se referir à comunidade. Então, o que forma uma comunidade? Esse interesse por um conjunto de coisas em comum. Algo que é muito interessante na introdução que Gordon Clark escreve no seu livro uma visão dos homens de Deus dos homens e do mundo uma visão cristã é. Algo que é muito interessante que ele vai dizer ali é que ele vai propor um exercício mental. Imagina que você está trabalhando você está lidando com uma sociedade que 50% das pessoas é mais ou menos assim estou parafraseando mas imagina que 50% de pessoas de uma sociedade entendam que matar não é errado e os outros 50% entendam que matar é errado. Imagine o caos que isso seria. Então, você tem que ter digamos assim o mínimo múltiplo comum de valores que toda essa sociedade deve ser criada. Então, a homonóia esse conjunto de valores comuns é o que garante de certa forma a ordem social. Vê que ele vai estabelecer isso principalmente na análise que ele faz da sociedade norte-americana. Na sociedade norte-americana você vê que o americano ele tem um senso de identidade nacional muito forte. Você perguntar para o americano o que significa ser americano? Pelo menos uma nota ou outra os americanos em comum eles vão ter. Eles têm esse senso de unidade eles têm esse senso de uma cultura de valores de figuras humanas de figuras históricas etc. Que tudo isso compõe o que é o orgulho americano o que é a identidade americana. E você percebe que isso faz com que os americanos sejam a sociedade há pelo menos até pouco tempo atrás até alguns anos atrás uma sociedade relativamente rodeira uma sociedade relativamente organizada. E mesmo quando havia divergências por exemplo como na guerra civil americana você tinha por exemplo ambos os lados apontando por exemplo para a bíblia apontando para princípios cristãos alguns erróneos algumas más interpretações mas você tinha esse fundamento em comum que é muito interessante a gente relacionar por exemplo com o Brasil porque o Brasil é muito difícil você tentar estabelecer o que é essa homonóia nesse conjunto de valores que nós temos em comum etc. Nessa discussão sobre identidade nacional a gente teve várias pessoas que propuseram as coisas mais diversas então você tem o Gilberto Freire que propôs isso você tem outro autor que propôs aquilo mas a gente nunca chega a esse mesmo múltiplo comum no máximo a gente tem na Copa do Mundo que todo mundo ali é brasileiro tosse menos Maciel mas todo mundo ali tosse para a seleção brasileira e etc. você tem essa interação mas é muito mais difícil você tentar encontrar isso no Brasil mas enfim o que o velho vai reparar é que toda a sociedade pressupõe essa homonóia e os símbolos que essa sociedade tem símbolos de representação eles têm que estar de certa forma de acordo com essa homonóia de acordo com esses tipos humanos em comum e esse sistema da representação ele vai começar ainda muito cedo na história da nossa civilização ver quem ele vai começar a tratar isso no seu ordem e história partindo da civilização suméria como estou sem meus slides eu não tenho como citar para vocês um trecho muito importante mas é interessante a gente perceber como as civilizações antigas a forma de representação delas era principalmente ligado à ordem cósmica deixa-me ser mais claro vou começar a partir do exemplo que o próprio velho lhe dá no ordem histórico se nós analisamos por exemplo as sociedades sumérias a gente percebe que nessas sociedades você tinha algo muito parecido com o modelo grego onde você tinha várias cidades e estados cada qual com um tempo próprio servindo a um determinado deus e você tinha ali o chamado em si que era uma espécie de fazendeiro uma espécie feudal daquela cidade-estado mas cada uma dessas cidades-estados elas tinham a sua lei própria ligada ao deus que eles adoravam e tinham certa independência mas vai acontecer algo muito interessante com a fundação do império babilônico e a gente vai perceber isso quando a gente lê por exemplo o preâmbulo ao código de Hammurabi esse é um período onde essas cidades-estados elas começam a se expandir e ao mesmo tempo em que elas começam a encontrar uma unificação política na figura do Hammurabi na figura do imperador os símbolos experienciais que a sociedade tem para identificar a ordem divina também vão se modificar enquanto você tinha diversos deuses aparentemente separados aparentemente também sem nenhuma hierarquia tão clara quando você tem o aparecimento de Hammurabi ao mesmo tempo você tem o aparecimento de Marduk e Marduk que é o deus sol e ao mesmo tempo que na ordem celestial todos aqueles deuses eles vão se unir sobre o domínio de Marduk na ordem temporal todas aquelas cidades-estados vão se reunir agora sob Hammurabi o que que acontecia ali é que a ordem política ela estava de certa forma imitando a ordem do cosmos e é interessante observar que os deuses ali eles representavam certas características por exemplo certas características naturais ou certas virtudes ou coisas do gênero Marduk como eu já falei é o deus do sol você tem a Ea que é o deus da sabedoria você tem um deus que era o deus do mar você tem um deus que era o deus da terra mas todos eles representavam objetos naturais e tudo isso constituía a ordem cósmica a ordem do cosmos a ordem de tudo isso aquilo que nós observamos seja na ordem natural seja no que for e tudo isso de uma forma organizada e o que é interessante perceber também é que os tipos humanos dessa sociedade também se orientavam através da ordem cósmica é nessas civilizações que nós vemos o surgimento das chamadas ciências tradicionais como a astrologia por exemplo por que a astrologia tinha um peso muito grande para aquelas civilizações antigas porque elas enxergavam que nos signos nas estrelas etc havia ali uma representação da própria alma humana o cosmos era a imagem do próprio homem e o homem era o microcosmos e a sociedade política ela era também o microcosmos porque ela imitava essa ordem do cosmos então é interessante perceber que por exemplo certas civilizações chinesas quando o imperador acordava ele tem que percorrer certo caminho por exemplo e se ele não percorrer esse certo caminho que correspondia certas orientações astrais e enfim acreditava-se que a ordem cósmica ia cair a partir daquilo dali que o reinado ia se esfacelar etc porque os tipos humanos que compunham aquela sociedade guiavam-se pelo próprio cosmos guiavam-se pela própria ordem natural e portanto toda aquela sociedade o seu modelo de representação se baseava também na própria ordem cósmica se baseava seja em simbolismos astrológicos seja em questões alquímicas e etc mas se baseava em algo fincado na ordem cósmica os deuses da Grécia Antiga também se você for parar para pensar eles representam certas características representam certos tipos humanos representam climas e coisas do gênero e também o poder estava sempre relacionado com esses deuses então a gente vai perceber se você já tiver a oportunidade de ler a Ilíada por exemplo é interessante que o rei Agameno ele é sempre desconsiderado pelas pessoas porque Agameno ele era um idiota Agameno ele era um dos responsáveis por toda aquela guerra mas sempre quando alguém quando Agameno tentava falar alguém levantava o cetro de Agameno e todos tinham que se calar por quê? porque os gregos acreditavam que o cetro de um rei era dado por Zeus então a fonte de autoridade derivava-se dos deuses é interessante observar também o mito fundador de algumas civilizações de algumas sociedades por exemplo vocês sabem que o nome Luso termo Lusitânia e etc vem de Luso que era filho do deus Baco deus do vinho então a gente percebe também isso Luso era um semideus e vários operadores operadores não é o termo correto mas diversos reis gregos eles eram considerados como semideuses então essa forma de representação de se orientar por objetos da ordem cósmica era uma constante naquelas diversas civilizações antigas porém nós vamos encontrar alguns pontos de ruptura com essa forma antiga de representação desses pontos de ruptura que a gente pode identificar por exemplo em algumas tragédias gregas a gente pode citar o exemplo de Antígona Antígona é uma peça que se passa depois da guerra entre os filhos de Édipo e Antígona era irmão desses rapazes que no meio da guerra morreram Creonte que era o rei de Tebas proibiu que um desses irmãos fosse sepultado Polinices porque ele havia lutado contra o lado da cidade de Tebas mas Antígona o tempo todo tema em querer sepultar Polinices e ela diz que esse costume de sepultamento é o costume mais caro aos deuses acho que alguma coisa aconteceu então tá bom então vamos lá oi é né então então recuperei então tinha essa Antígona tinha essa certeza de que ela precisava sepultar Polinices porque ela estaria cumprindo a ordem mais um dos prefeitos um dos preceitos mais importantes dos deuses mas o que é importante observar é que como nós lidamos como nós falamos a Grécia e todas aquelas civilações antigas elas enxergavam que a sociedade política né a Polis ela era um microcosmos a ordem cósmica ela estava centralizada ali e o regente o representante daquela sociedade era também o próprio representante da ordem cósmica o poder que Creonte tinha para proibir o sepultamento de Polinices era um poder que era dado pelo próprio Deus porém Polinices considera ali que sepultar Polinices era um preceito divino então perceba que nós estamos vendo uma verdade considerada divina mas que contradiz com a verdade da Polis uma verdade que transcende aquele ambiente da ordem cósmica então nós vemos aí o começo de ruptura com aquele antigo sistema ao mesmo tempo se nós acompanhamos os acontecimentos políticos que aconteciam na Grécia era um período de grande conturbação veja que o período por exemplo do nascimento da filosofia foi um período de toda aquela revolta com a relação dos tiranos que tomaram poder depois os democratas que tentaram assumir mas toda aquela crise toda aquela desordem já demonstra que os símbolos experienciais que unificavam aquela sociedade eles já não eram suficientes eles já estavam em declínio eles já não representavam mais a ordem efetiva da sociedade mas se transformaram no objeto de desordem outro exemplo que a gente vai ver nisso muito interessante é um exemplo do próprio Sócrates numa carta que Platão escreve citada pelo livro de Paul Friedlander escreve sobre Platão Platão escreve que o verdadeiro motivo pelo qual Sócrates foi assassinado é porque Sócrates ele não quis ajudar os democratas a retomarem o poder porque ele entendia que os democratas estavam fazendo coisas tão errôneas quanto os tiranos mas o que mais uma vez é interessante perceber é que aquela ordem é um cósmio é um microcosmo é uma ordem do próprio cosmos mas estava havendo aquele problema de representação e no meio daquele problema de representação Sócrates aparece como detendo uma verdade que não se igualava à verdade da polis que não se igualava à verdade daquele microcosmos mas que transcendia aquele determinado ambiente era uma verdade que não precisava ser compartilhada por todos que faziam parte da sociedade política mas era uma verdade que era acessível apenas à alma humana então perceba também na apologia quando querem fazer com que Sócrates pare de exercer a filosofia ele vai dizer que não que ele não pode fazer porque aquilo era um chamamento divino e naquele sentido faz até sentido considerar que Sócrates ele de fato estava negando os deuses da cidade por assim dizer então vai começar a haver na filosofia grega essa percepção de uma ordem que transcende aquela própria ordem cósmica os exemplos também podem ser dados no Aristóteles como exemplos também podem ser dados no próprio Platão Platão vai dizer nessa mesma carta que o fato de perceber que aqueles dois partidos estavam lutando por justiça mas que ambos não sabiam o que é a justiça então ele vai dizer essa é a questão importante é saber o que é a justiça e o conceito de justiça a verdade sobre a justiça não pode estar mais delimitada a toda aquela contingência daqueles partidos e daquela ordem da polis mas deveria transceder aquilo e estar numa esfera eterna eu não estou querendo aqui dizer antes que me acusem de alguma coisa não estou querendo aqui dizer que eles eram cristãos que eles estavam em alguma revelação extra bíblica ou algo do gênero isso é velho que está dizendo para um propósito específico e a gente vai esclarecer isso com o tempo mas o que velho vai enxergar aí é uma nova forma de orientação não baseada na ordem cósmica porque a ordem cósmica a ordem da polis esse direcionamento através da ordem cósmica ele já não era mais suficiente ele já não era mais possível como mantenedor da ordem mas nós vemos agora uma nova forma de direção pelo luz pela razão ao mesmo tempo um processo parecido vai começar a ocorrer em outra civilização antes de todo esse período grego que é no próprio povo de Israel perceba que era muito difícil para um egípcio conseguir compreender quando Moisés vem dentro do faraó e diz que ele vem em nome daquele que é o Eu Sou porque ele está falando em nome de uma ordem que transcendia toda aquela ordem que os egípcios imitavam ali vocês sabem que boa parte daqueles deuses egípcios eles também imitavam eles eram também símbolos ou do mar ou da terra ou de coisas do gênero ou de virtudes humanas mas quando alguém aparece ali dizendo se representante do Eu Sou ele está fazendo algo que distoa completamente de toda aquela forma de orientação e de representação de todos aqueles povos sumérios então a gente vê aí um processo de ruptura e nós vamos ter uma nova forma de representação que o Veigl vai chamar de representação transcendental porque nós temos agora uma representação de uma ordem ou a sincronia com uma ordem que está acima da ordem cósmica mas é de uma ordem transcendente uma sincronia que se dá não com a comunhão da polis mas uma sincronia que se dá na própria alma humana então nós vemos esse início de uma abertura para uma ordem que transcende a própria ordem humana e ele vai direcionar que esses dois entre essas duas civilizações duas formas de orientação ou uma forma de orientação do Nus ou pela razão como ele vai trabalhar com os gregos ou pelo Pneuma pelo Espírito como ele vai trabalhar com o povo judeu com Israel mas e aí que vem também o outro tema interessante dele bastante controverso que é o que ele vai chamar de Gnosticismo é quando ele vai reparar que aquelas seitas que começavam a surgir do Cristianismo a partir do século II elas de certa forma começavam a trazer aquela forma de representação transcendente de volta a algo imanente e aí que vai surgir a ideia dele do Gnosticismo enquanto aplicado às ideologias porque dirá ele que essas ideologias elas buscam trazer de volta aquele sentido de uma orientação transcendental para uma orientação imanente para algo que retorna à ordem cósmica então o exemplo que é mais batido sobre isso é o que ele fala por exemplo sobre o comunismo o que é o comunismo que é essa esperança de um processo imanente de evolução terrena é simplesmente aquele processo que o cristianismo falava sobre essa direção para o juízo final e imanentizado para a própria ordem cósmica e aí que vai entrar a análise que ele faz sobre o nazismo é interessante reparar que naquela época o Weigler estava lidando com os diversos debates que se faziam em torno do nazismo após o regime então os alemães começavam a discutir a refletir bastante sobre como é que nós fomos cair em tudo aquilo que ocorreu e na maioria das vezes se tentava esculpar a responsabilidade dos alemães começava-se a dizer que eles estavam sujeitos a algum tipo de lavagem cerebral ou algum tipo de cerebral ou coisas do gênero mas a ideia era sempre desculpar os alemães era sempre querer dizer isso aí foi uma contingência foi alguma coisa que infelizmente ocorreu mas nós não temos nada a ver com isso mas o que Weigler vai dizer é que é justamente o contrário que o que acontece com os alemães no nazismo ele é decorrente de todo um processo de decadência intelectual espiritual mental comportamental dos alemães e que no final das contas tem sua raiz nesse processo de imanetização se perdeu esse sentido de uma orientação transcendente mas se imanetizou esse processo para mais uma vez se orientar por algo da ordem cósmica agora é interessante nós repararmos nesses pontos antes de entrarmos um pouco na abordagem do Doiver como vocês sabem a controvérsia a problemática que o Doiver vai lidar principalmente na nova crítica tem nem como abrir isso aqui né porque está muito quente aqui mas tudo bem vou caminhar bem rápido agora para sair daqui a problemática que Doiver vai lidar é principalmente a problemática epistemológica então Doiver vai fazer essa separação que é bem conhecida por todos nós entre o conhecimento teórico e o conhecimento pré-teórico onde ele vai falar do conhecimento pré-teórico como conhecimento concreto esse conhecimento que a gente chama geralmente de senso comum esse conhecimento que a gente tem no contato efetivo que nós temos com a realidade e que nós trabalhamos com cada um desses objetos que nós lidamos nós aplicamos os nomes nós nos relacionamos com isso de forma indiferenciada nós trabalhamos com isso aqui como sendo um microfone nós não vamos analisar isso daqui de acordo com vários aspectos estamos trabalhando com o microfone enquanto um objeto integral e meio que todos esses aspectos que vão compor o microfone eles aparecem aqui de forma de forma unida o que vai acontecer na atitude teórica é que você vai direcionar a atenção ele vai usar o conceito de intencionalidade para esse determinado objeto e essas diversas categorias esses diversos aspectos que compõem o objeto eles vão aparecer agora de uma forma separada e você vai começar a observar o objeto não apenas com o microfone mas você vai observá-lo de acordo com aquelas várias aquelas várias aqueles vários aspectos modais que a gente tanto conhece o aspecto começa do aspecto aritmético e vai até o aspecto pístico e aí nós temos uma problemática no conhecimento quando eu quando eu quero aprender determinado quando a intelecção determinado objeto no processo teórico eu começo a enxergar esse objeto com essa multiplicidade de aspectos a minha tentativa de conceituar esse objeto ela vai ser sempre problemática porque eu vou ter um conjunto de aspectos não lógicos que eu vou ter que sintetizá-los a partir de um conceito e como eu vou fazer essa síntese entre todos esses aspectos não lógicos e o aspecto lógico que dá intencionalidade para compor o conceito de determinado objeto e daí que vai gerar os problemas da absolutização na prática absolutização é sempre você tentar compreender um determinado objeto reduzindo toda a sua complexidade a partir de um determinado ponto de vista ou um determinado aspecto daquele objeto então é você tentar compreender certos fenômenos sociais apenas pelos processos históricos ou você tentar compreender certos fenômenos sociais a partir apenas de questões políticas ou a partir apenas de questões econômicas e assim por diante ou seja é você sempre buscar esse impulso de unificação sempre a partir dos aspectos temporais que compõem o objeto e aqui a gente tem um aspecto importante e aí onde é que está um ponto de ligação que existe com o velho porque uma outra forma de a gente dizer isso é falar que esses reducionismos teóricos são sempre uma forma de você imanetizar essa orientação em vista de uma totalidade para a própria ordem cósmica uma ordem cósmica que como ele vai dizer é sempre uma ordem temporal e portanto é constituída de momentos é constituída de sucessão para ser mais exato então aí eu entraria em outro conceito de ordem cósmica que a gente não vai trabalhar por hoje mas com isso todas essas teorias não cristãs elas sempre vão acabar um processo de absolutização de você tentar reduzir todos os aspectos que compõem o objeto a sempre um dos aspectos temporais daquele próprio objeto e ele vai dizer de onde que se inicia esse problema qual é o ponto de partida por assim dizer da síntese que eu faço e todo o processo de uma intelecção teórica esse ponto de partida é sempre o eu mas o eu aqui não é tratado no mero sentido de sujeito transcendental mas para definir o que é o eu Dóbit vai ter que ir no antigo testamento e pegar um símbolo que foi bastante deturpado por nossa civilização que é o simbolismo do coração quando nós vemos no antigo testamento textos como amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração toda a tua alma etc a gente não está falando de coração nem como órgão físico o que é muito claro nem apenas como série de sentimentos mas a gente está falando do coração como a série da unidade do eu daquilo que compõe o eu e sintetiza tudo aquilo toda a complexidade de um homem de um ser humano outro termo interessante para nós analisarmos é o termo alma geralmente na bíblia a palavra hebraica utilizada no antigo testamento é a palavra nefesh que é a mesma palavra utilizada para garganta então qual é o sentido aí é dizer que aquilo que define o homem que a alma humana é definido por esse anseio garganta tem sentido de anseio eu estou com sede agora então eu aponto para minha garganta porque é na garganta que eu sinto essa saciedade pela água então garganta tem esse sinônimo de anseio e a ideia é dizer que a alma humana ela encontra seu fundamento ela encontra sua unidade por esse anseio do homem por Deus é interessante a gente observar por exemplo que isso é um tema muito tratado no livro de Eclesiastes ali a gente percebe uma pessoa que passa todo momento buscando uma espécie de saciedade e procurando isso debaixo do sol ou uma forma de poder dizer isso também buscando isso na própria ordem cósmica é buscando isso seja em prazeres é buscando isso seja nas riquezas é buscando essa orientação de vida sempre abaixo do sol e sempre quando ele busca isso abaixo do sol o que ele vai dizer tudo é vaidade a palavra vaidade além do hebraico tem um sentido muito próximo a vapor a alguma coisa que não tem uma consistência alguma coisa que você não consegue segurar digamos assim e que sempre se esvai mas o fundamento do eu e que é a síntese que é o ponto de partida da síntese de todo o processo de intelecção ele se dá no fundamento desse eu e é um conceito também muito importante que ele vai dar de que ser é ser significado todos nós não temos um significado em nós mesmos mas nós temos um significado a partir do momento que nós estamos para usar o termo do veículo em sintonia com essa ordem que é superior a nós mas é uma sintonia que não é estabelecida pelo luz pela razão mas é estabelecida nesse direcionamento do coração nessa orientação da vida perante Deus quando esse sentido ele é perdido na humanidade quando esse sentido é perdido em nossas próprias vidas sempre nós vamos buscar sentido e significado naquilo que está debaixo do sol ou naquilo que constitui a própria ordem cósmica e assim vai nascer seja nossas formas de reducionismos teóricos seja nossas formas falsas de representação de sempre nos orientarmos ou de sociedades que se orientam sempre de forma imanente sempre ou em determinadas instituições ou em determinadas figuras determinadas pessoas e etc então vou encerrar minha palestra por aqui e é isso agradeço a atenção de todos a todos a todos a todos a todos Obrigado.